E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Pamonha! No Rio de Janeiro até vem, tem um pequeno vídeo de carro da Pamonha no Rio de Janeiro. Cara, lá, ó... Lembra, nos caras passavam assim, ó... Pamonha fresquinha, pamonha gostosa, né? Aham. Aí vai as áudio do cara falando com a pessoa, né? Vai, pamonha, filha. Vai não? É, duas aqui, uma foto. É bem assim. Tá bom? Ah, pamonha fresquinha, pamonha gostosa, hein? Ah, nenhum rapaz ali não. Cuidado aí, vai atravessar, tá bom. É, pamonha, amor! Caralho, como é que ele faz isso, cara? É, é pamonha, pô. Caramba, pamonha. Tinha um cara... Tinha um cara que vendia... Ele entrava lá no... Subúrbia foda, irmão. Tinha um cara que vendia estrumi, meu brother. Caralho, estrumi. Ah, estrumi, ei! De relém, quem é de relém vai saber. Cara vendia estrumi pra poder botar na planta e tudo mais, né? Cara, literalmente vendia merda. Vendia merda, austrumi, ei! Era assim que ele falava, mano. O cara da vassoura, realengo também. Elva Sorerão! Chamada dos caras. Ei! Primeiro chuveiro. Elva Sorerão! O cara mandava.